Oi Vida, assim ó, quando a gente fala de amor, a gente simboliza tudo, sabe? Então, cada momento do teu lado é eterno, é lindo, é maravilhoso. Vida me ensinou a ser uma pessoa forte, especial. Cada dia eu me sinto melhor do teu lado e queria dizer que tinha muito. E quando se trata de estar ao teu lado é um pouco palavras, um pouco esforço, um pouco nada. Eu só quero te amar, te amar, te amar, cada dia a mais. Mas não tenho noção, tenho noção de quando sou feliz do teu lado. Então, pra mim, também é o melhor presente que já tive. O teu aporte seguro, minha paz, minha alegria. Tudo é tudo em minha vida, tudo que eu sempre procurei, tudo sempre quis. Uma pessoa que me levasse pra frente, entendesse e me amasse. Então, te amo de todo o coração. Vou preservar o nosso amor pra sempre, juntos, sempre vou estar fazendo o melhor. E correndo atrás de tudo, poder fazer por ti. E te mostrar cada dia a mais, te amo. De todo o coração. De todo o coração. Obrigado.